Neste vídeo vocês vão acompanhar um resumo sobre a história e as nações do MMORPG Aika, assim como explicações básicas sobre as classes selecionáveis e formação de grupos. Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Kit to Play. Neste vídeo começamos uma nova série no canal, onde eu irei abordar e explicar as principais características do MMORPG Aika. Espero que vocês gostem e se quiserem experimentar o jogo, na descrição existe um link especial para a criação da conta e download do jogo. Fiquem atentos nas imagens que forem aparecendo durante o vídeo, pois com a exceção de algumas imagens que vão aparecer para ilustrar o que eu estiver explicando, boa parte do gameplay de fundo é uma apresentação sequencial de cumprimento das quests iniciais do jogo, já ficando como um guia também. O Aika é um MMORPG online com jogabilidade target e foco especial no PVP. Sua primeira versão completa foi lançada em 2009 na Coreia do Sul. Em agosto de 2010, o jogo já estava sendo publicado no Brasil pela Publisher OnGame, sendo um jogo que causou um grande impacto na época de seu lançamento, principalmente pelo seu PVP massivo e desafiador. Nos dias de hoje, o jogo continua popular em alguns países, sendo o Brasil um deles. O fato do jogo estar completamente traduzido e dublado para o nosso idioma, somado às atualizações, eventos e a relativa leveza de seus gráficos, fazem com que o Aika continue sendo bastante jogado por aqui. No início, a grande deusa Aika criou o mundo de Arkhan, disposta a torná-lo em um glorioso planeta utópico para todos os viventes daquele mundo. Aika também confeccionou seres perfeitos, chamados de Insynix, para poderem popular este novo mundo. Porém, após três séculos de convivência, os Insynix se sentiram cansados. Sua perfeição que lhe trazia glória com o tempo se transformou em uma rotina. Uma imensa depressão assolou este povo, que já não conseguia mais enxergar a razão de sua existência. Estes se retiraram para as profundezas de Arkhan e entraram em um sono infindável. Triste com a falha de sua primeira criação, a deusa Aika decidiu criar mais uma raça de seres inteligentes. Desta vez, os humanos foram concebidos. E para que não caíssem em um dilema filosófico sobre o seu propósito de vida, estes novos seres compreenderiam em seu interior a bondade e a maldade. Após povoar rapidamente o planeta, mais uma vez, Aika se decepciona com o seu novo legado. Muitos humanos desafiaram o senso de equilíbrio, tendendo drasticamente para a maldade, que começaram a causar perversidades de todos os tipos. E o pior, começaram a ameaçar o equilíbrio do mundo de Arkhan, considerado pela deusa sua maior e mais importante criação. Extremamente preocupada com os excessos da raça humana, a Aika toma uma difícil decisão. A partir de fragmentos de seu próprio ser, a deusa criou os Erekas, poderosas criaturas que deveriam preservar a ordem no mundo, sendo juiz, júri e carrascos da raça humana. Esta nova raça foi lançada ao mundo, devendo coordenar as terras de Arkhan, mantendo tudo organizado, livre dos excessos causados pelos homens. Exausta, a Aika se retira para um descanso, e quando retorna, vê a Arkhan banhada por sangue. Os Erekas adquiriram uma obsessão em matar os humanos, estes que agora eram uma pequena porcentagem de seu número original, e viviam escondidos às margens do mundo, fugindo de seus agressores. A deusa ficou chocada e horrorizada com o tamanho banho de sangue. Cheia de remorso no coração, Aika chamou o grande profeta humano Giovanni, para que liderasse um grande êxodo dos sobreviventes para a região de Lakia. Quando a população humana chegou no continente, a deusa usou o restante de seu poder para elevar a terra de Lakia para o céu, mantendo os humanos longe do alcance dos Erekas. Exausta, a deusa Aika cai em um profundo sono, e com ela, os Erekas também adormecem, já que eram fragmentos da própria Aika. Centenas de anos se passaram, e os humanos seguiram se desenvolvendo e prosperando nas terras elevadas de Lakia. Mas com o tempo, pouco a pouco, os Erekas vão acordando, e consigo a própria deusa Aika desperta. Para manter a prosperidade em Lakia, a deusa envia seres humanos superiores, conhecidos também como Elters, para proteger o continente, além de também criar as fadas Prans, que tem a missão de auxiliar os Elters em suas missões. Durante os novos conflitos, os humanos se dividiram em cinco nações diferentes, e após mais um longo tempo de batalhas, um grande massacre aconteceu. Os Erekas mais uma vez surpreenderam os humanos, causando mais um grande genocídio, onde até os Elters sofreram com inúmeras perdas. Após este novo massacre, os humanos que restaram se uniram em três novas nações, cada uma com uma filosofia diferente. A nação de Celeste é composta de guerreiros com um alto senso de responsabilidade pelos inúmeros massacres ocorridos. Para os Celestianos, chegou a hora dos Elters aterrorizarem os Erekas, com o máximo de violência e crueldade possível. Em sua luta por vingança, qualquer um que se opor aos Erekas se tornará seu aliado. E qualquer covarde que estiver sucubindo diante o poder do inimigo não possui qualquer valor e será descartado por esta nação. A nação de Exion vive amarrada sobre a teoria do caos. Acreditam que todo o mal ocorrido aos homens são frutos de suas próprias escolhas no passado. Os guerreiros desta nação são perfeccionistas e se mantêm vigilantes para que mais nenhuma gota de sangue inocente seja derrubada. Extremamente cautelosos, eles sustentam seu juramento de vigilância com o desejo de honrar as vidas daqueles que pereceram durante a noite do grande massacre. A nação de Amets é constituída dos humanos que foram salvos milagrosamente durante a noite do massacre e que agora depositam sua fé e esperança sobre a deusa Aika. A população desta nação vive por explorar o mundo de Arkham como emissários, promovendo a luz de Aika para os debilitados e como pesquisadores à procura de evidências e artefatos que possam designar meios de lidar com o destino no qual os homens estão fardados. Cada uma destas três nações, além de confrontarem os Erekas, também ilustram os combates PVPs imensos de Aika com longas e massivas guerras. Lembre-se, senhores, que faço parte da nação de Celeste. Quando chegar a hora de jogar, escolham o servidor Kryzon e a nação de Celeste para que possamos ser aliados enfrentando as outras nações rivais. No mundo de Aika, nós controlamos os Elters, guerreiros enviados pela deusa para proteger os humanos e confrontar os Erekas. Ao todo, temos seis classes distintas para escolher para nossa personagem e todas elas são travadas por gênero. O Guerreiro, ou Warrior, é um bruto soldado designado para as linhas de frente de combate. No campo de batalha, ele é o principal agressor de baixo alcance e faz o papel de segundo tanker, pois tem uma boa taxa de defesa. Ele é equipado com uma longa espada que é capaz de desferir ataques em área ou concentrar toda a sua força em golpes ofensivos em um único inimigo. Essa classe também é capaz de reforçar suas habilidades e as habilidades de seus companheiros com buffs muito úteis. Seus pontos fracos são sua defesa à magia medíocre e o custo elevado para reparos de equipamento. A Paladina, ou Paladin, é uma guardiã honrada, a principal presença de qualquer linha de frente. Com altas taxas de HP e defesa, ela se torna a principal tanker do jogo, sendo capaz de aguentar muitos danos defendendo os companheiros de equipe. Um dos motivos por trás de sua autodefesa é a capacidade de equipar um escudo. Apesar de não ser sua especialidade, as Paladinas também são capazes de utilizar habilidades decentes de cura e purificação. Seus ataques físicos são pouco expressivos e é um dos seus principais problemas no campo de batalha. Um outro defeito da classe é contar com elevadas taxas de reparo para os seus equipamentos também. O Feiticeiro Negro, ou Warlock, é a principal classe de magia ofensiva e ataques de grande área de efeito. Além de conter a maior defesa mágica do jogo, ele dispõe de várias magias que acertam múltiplos alvos, além de ataques formidáveis focados em um único inimigo e debuffs que afetam negativamente os rivais. Além disso, para manter sua resistência no campo de batalha, o Feiticeiro Negro conta com dois escudos mágicos especiais. O problema desta classe é o seu uso intenso de MP, sendo extremamente dependente deste atributo e ficando ridiculamente vulnerável quando está sem seus pontos mágicos. Sua defesa física também é medíocre. A Clériga, ou Cleric, que também é conhecida como Santa, é a principal classe de suporte do Aika. Ela conta com um grande repertório de magias de cura e purificação para si ou para seus companheiros. Ela também é capaz de ressuscitar um amigo caído e de fortalecer os ataques contra criaturas demoníacas e pútridas. Apesar de contar com poucas skills de ataque, sua taxa de ofensividade mágica é competente. Seu principal problema é sua fragilidade, tendo problemas para lidar com ataques físicos, assim como a falta de eficiência em desferir ataques quando comparada às outras classes. O Atirador, ou Rifleman, é uma classe focada em ataques distantes e progressão furtiva. Munido de um robusto rifle, o Atirador tem poderosas skills focadas para atacar os inimigos de forma unitária, mas com um grande alcance. Uma de suas principais habilidades é a invisibilidade, que te deixa imperceptível aos olhares de seus oponentes. Os pontos fracos desta classe é sua demanda frequente por munição e uma resistência baixa contra magias. A Pistoleira, ou Dual Gunner, é a classe mais ágil do Aika. Munida de um par de pistolas, esta classe é perita em atacar a longa e média distância com rajadas de disparos rápidos e dinâmicos. A Garota Pistoleira também conta com algumas opções de debuffs para os seus rivais, assim como habilidades furtivas que podem melhorar a sua taxa de agilidade e esquivas. Por outro lado, esta classe também está fardada a consumir munição, assim como consumir bastante MP. Sua baixa defesa e HP acabam deixando-a muito frágil, sendo este outro problema que esta classe é obrigada a enfrentar. Muitas das tarefas que os players enfrentarão no universo de Aika são mais fáceis de lidar quando estão reunidos em grupo, como enfrentar um calabouço rápido, missões ou guerras. No Aika, existem várias maneiras de criar um grupo ou fazer parte de um. Primeiro, é importante avisar que um grupo dentro do Aika pode comportar até seis personagens. Um deles será o líder, que terá controles específicos sobre este grupo, mas qualquer integrante pode deixar o grupo a qualquer momento quando bem entender. Para adicionar alguém para o seu grupo, basta apontar com um ponteiro em cima de seu futuro companheiro, clique com o botão direito sobre ele e clique no botão Grupo. O convite será enviado e se ele aceitar, o grupo estará formado. Você também pode clicar com o botão direito sobre o nome que aparece no chat ou ainda adicionar o comando formado pelo símbolo de mais e o nome do personagem que deseja adicionar também na janela de chat. Se caso quiser achar um grupo para um fim determinado, você pode apertar a tecla Y e pesquisar nesta nova janela, ajustando os filtros, fazendo a busca e selecionando o grupo para participar. No Ica, você também pode adicionar amigos em uma lista especial. Esta lista pode ser acessada com a tecla B e para solicitar amizade, basta clicar no botão Adicionar amigo dentro desta mesma janela e escrever o nome de seu amigo. Lembrando que o mesmo precisa estar no logado para que possa receber este convite. E aqui galera encerramos nosso primeiro vídeo desta breve série de tutoriais sobre o MMORPG Ica. Este vídeo é fruto da parceria entre o Press de play e a on-game com o intuito de promover o mês de PVP no Ica. Aos que vão entrar nesta aventura, não se esqueçam de fazerem parte do exército de Celeste para confrontar as outras nações e os outros youtubers. Se vocês puderem me ajudar com um joinha ou com compartilhamento, eu fico muito agradecido. Se vocês não puderem ajudar, não tem problema. O importante é que vocês sempre continuem a acompanhar o meu trabalho, beleza? É isso aí. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço e fui! Valeu!